Se o Scrabill dar muito MR, aí vai ficar pegado. Eita, o cara tá querendo invadir. Ele tá aí, eu tô indo ali. Fica aqui, fica aqui, fica aqui. Isso. Fecha tudo isso aqui. Mais aqui, mais aqui. Tô indo, tô indo, tô indo. Mente ganhando, gente ganhando. O que vocês estão fazendo, cara? Tá sem falta, vamos no bot, vamos no bot. Me ajuda a bater todos o Minion aqui, Minutor. Boa, boa, boa. Boa, boa, boa. Ah, não. Tô fazendo. Tô aqui. Reseta aí o bot agora. Tá, ele tá indo... Cair nele? Ó, esse dive é meio ruim. Tá, vamos. Ó, o Amo Mula tá aqui. Certo. Tá, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Tô, você tem tudo, velho. Mas aí, ó. Boa. Posso lower o bot também não vai matar também. A bot vai pro top, bot vai pro top e a bot vai pro bot. Dá pra endere de novo, eu tenho um ult. Dá pra endere de novo. Ah, eu tenho uma ander pra ele. Ah, eu tenho o ult. Tá. Vai com o... O ult. Deixa um guarda aí que eu tenho um TP. Assim. Eles recorrem, recorrem. Tem que segurar o mid. Tem que segurar o mid. Eu só quero a torre. Vou jogar a torre aí pra pegar o item. Chegando aqui, chegando aqui, chegando aqui. Vira nele, vira nele, vira nele. Vira nele, vira nele, vira nele. Essa aqui não vai dar, não. Só para o dragão, para o dragão. Tem mil drag, tem mil drag. Ok, só correr, só correr, só correr. Só sair, rapidão. Ó, esses caras tão moscando no mid aqui. Eu podia chegar bem aqui. Se chegar bem aqui é bom. É só blitz, só blitz, 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 blitz. Tenta dele, tenta. Tem os dois, tem os dois. Só fazer o arauto agora. Faz o arauto, faz o arauto. Ele fica mais tempo quando tem gente batendo nele. Não. Quem pegou? Tá. Vem aqui. Fala o monstro. É isso. Já varato. Joga arauto, leva o mid e faz o dragão. Correndo, correndo. Vai pegar ele ali. DRAGÃO, DRAGON, BARON, 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 BARON. Tudo tão, tudo distante. O Blitz deu B, a N tá no bot. Só dá B. Pode ser assinem B, pode ser assinem B. Daí o Alistair tá vindo por trás. Já foi no team. Só levar, só levar. Ai, ganhei carregado. Tá bom. Só dar JG no mid, sem brincar. É pra você. Obrigado. É só a gente, mas um time acabou. Isso. Vai, vai. Ótimo. Se tiver o Qzinho... Tá bom, tá bom. Já tá ótimo, ótimo. Já tô ótimo. Eu tô chegando aqui. Eu tenho o Flash. Vai nela. Isso. O que? Isso aqui não pegou. Vira nela, vira nela. Boa, boa, boa. Pega, pega aqui, Morgana. Boa, boa. Boa, boa. Boa, boa. Boa, boa. Dragão, dragão. Eu fui droga? A Kaiza puxa a wave mais rápido que der e a gente faz o dragão. Bate. O drag já tá feito, drag já tá feito. Isso. Não, não. A gente matava aqui no meio de tal. Não precisa matar, não. Só dá B. Ó, tem... Esses caras tão aqui, ó. Boa, boa. Que gusto. Ai, cara. Você mata, Flávio? Vai ser matar... Mataram também? O vovô matou, né? Ok. Faz o dragão aqui comigo. Kaiza. Acho que a gente faz, né? Faz o dragão, né? Nossa, galera. Era poderoso. Ah, eu vou te parecer. Só faz rapidão esse aqui, tá bom. Ah, tá sem rosto, velho. Tá bom. Só bora lá ver. Agora você não pode dar, cara. Aqui, ó. Aqui, ó. Achei ele, ó. Só levar. Tô chegando, ele tá chegando. Tô jantando, tô chegando. véi. Bom. Vem comigo, Kaiza. Vem comigo, Kaiza. Vem comigo, Kaiza. Você vem comigo. Deixa o dragão. Vem comigo, Kaiza. É a alma, pa. É a alma, pô. E todos eles eu não tenho como entrar não. Eles gastaram, gastaram, gastaram. Oi? Eles gastaram tudo em mim, gastaram tudo em mim. Gastaram tudo em mim. Vocês ganham essa luta aí, vocês gastaram tudo em mim, pô. Vocês ganham a luta, vocês ganham a luta. Faz o dragão. Ah, ali, ali, ali. Deixa só um fazendo o dragão e faz o dragão. Então chega o Caim aí, o resto não tá, o resto tá indo no voo. Não dá pra virar isso não. Eu tenho Caim, só tenho Caim. Mas tá tudo no voo, mas tá tudo no voo. Eu tenho que pegar, eu tenho que pegar. Pode ir, pode ir. Pode ir aqui, mano. Barão, 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 barão. Caixa, vem pro barão, vem pro barão. Vem pro barão Caixa. Tem dois ali, tem dois batatas lá. Dois batatas lá. É, só vem, só fica na escolta. Ó, achei ela aqui, ó. Essa é a outra dela, qual que é que foi ela? Eu tô na escolta aqui, ó. Pega a L. Isso, fica na escolta aqui. Isso, fica na escolta aqui. Mentira, como ela dá sorte, mano. Aí, batou. Boa, 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 boa. Tem ganho aqui. Boa, uó. Nice grab, mano. Vai, vai, vai. Eita, esse dive aqui é fendip, né? Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai. Eu tô na condição, eu tô na condição. Vai aí. Tem a Morgana, por enquanto. Agora, leva o top. A Morgana tá na Disney, ela vai morrer aqui, quer ver? Ah, na rotação. Ok. Gastou em mim. Eu não tenho Arden. Brigadão pelo Prime, Rayadu. Agora é só levar isso aí. Só sair, só sair. Não, 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 sai daí, mano. Pra que ele vai lutar isso? Só sair, só sair, só ir. É, faz? Como que faz? É uma Kaisa? O que não faz? Ah, a Kaisa não tá aqui. Agora é só sair. Só sair e levar da B. Ui! Minha nossa. Cara, que susto, meu. Que susto, cara. Brigadão pelo Prime, Dudu. Ah, Lux, é, Lux. Só não deixa a Lux não jogar. Só não deixa a Lux jogar. Ó, pega ele aqui. Sim, mata, Lux. Matar, só matar. Ok, ok. Ok, ok. Evo Lux, GG. Ama Lux incomoda muita gente. O Lux incomoda, incomoda, incomoda muito mais. Uma Lux incomoda, 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 incomoda muito mais. Ai, gente, usa a lux. E a DD pra gente ir pra final. Só tem time spa. Ai, 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 mano. Ai, ai, ai. Eu também acho que o Exaust é melhor, hein, mano. Só que ele faz cortar cura depois, de acordo com o primeiro item de cortar cura. Demoralmente. Eu vou até o Flash, hein. Nossa, mentira. Nossa, você tá se imando. Tem que curar. Mata. Morre. Ah, mano. Isso daí foi péssimo. Se vocês quiserem deixar o Eevee assim, velho, dá pra eu ir. Eu grefei aí, grefei. Nossa. Vende pra mim, isso. O que você vai fazer? O Victor vai dar B. Tá bom, tá? Tem o Dragon, tem o Dragon. Ué, ele tá sem nada de vida aqui. Se quiser, é nele? Não, não, não tem mais jeito, tem mais jeito. Ah, eu não contava com o Minotaur já tem TP, né. A alma é bem mais fácil. Dá pra tentar pegar esse Draven aqui, velho. Dá pra fazer o Dragon. Não. Ele só morreu, ele só morreu. Ou não. Só sai, só sai. Ah, aqui vai esse Dragão aqui, não tem o que fazer não. Só sair. Só sair. Não, 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 não. Não, não, não. Fecha aqui, não. Mata ele. Que cara bom, velho. Meu Deus, que cara bom. Caralho. Olha o Draven. Cuidado, Draven, hein. Mano, Ford, quando você nasce, faz corta-cura, velho. Tem que afastar o horário? Dá o primeiro item, corta-cura. Ih, morreu. Viu? Caralho, velho. Mentira que não matou. Matou? Matou. 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 Nossa, veio um V9 aqui nesse game, viu? Meio perigoso isso aqui, viu? Meio perigoso isso aqui, viu? O que? Não tem shield? Cuidado, eles vão virar assim. Tá com ele. Aqui, eu matei essa cara aqui. Parou o barão já. Já parou, eu acho. Não, não pararam não. Pararam não. Vamos lá. Eu vou lá e voltar, cipa. Vocês caem, vocês caem, vocês caem, vocês caem. Vocês caem, só mais, só mais. Peraí, pela amor de Deus. Draven, 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 Draven. Ó o voley. Vai voley. Vai voley. Ela é parada. Bovo, vovo, vovo. Linda, mano. Dá pra fazer o barão, não? Não, calma não. Dá pra fazer o barão. Eles fizeram. Eles fizeram pra nada. Eles fizeram pra nada. Tem mais smart. Mato Graves. Mato Graves. Mato Graves. Foca pra fazer isso aqui. Ele flashou, flashou. Flashou, flashou, flashou. Olha, ele vai dar a cara aqui e vai morrer. Pega aqui. Pega aqui. Pega aqui. Pega aqui. Pega aqui. Meu Deus, olha o cleanse que esse cara deu. Mais uma coisa. Meia hora depois do cleanse. Tp esse, meu Deus. Tá zarando o midi agora. Eita, a voley B tá puto ali. Vai lá. Vai lá, voley B. Vai lá, voley B. Tô chegando. Tô chegando. Vai pro dive. Me foda-se. Vai pro dive. Tá chegando aí. Ele não tem ulti. Ó, o cara aqui. Matou aqui. Oi. Pega aqui. Pega aqui. Pega aqui. Pega aqui. Pega aqui. Escuta, 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 escuta Leva o mid Tem que matar o Draven, senão ele não morria Eu acertei o quê? Foi por isso que matou Foi a primeira skill que eu acertei no jogo Tem 7 segundos, dá pra levar, dá pra levar Não, 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 não Tá bom, tá bom, tá bom Isso vocês não fazem Vai ter que matar rapidão e correr Sai, sai, sai agora Tem o Draven? Tá, tô indo também Tô indo também Prende todo mundo aqui Tá, Lua GG Trash Meu Deus do céu, que crime Vai conseguir voltar ainda Calma aí, calma aí Boa, boa, boa GG pelo mid GG pelo mid Olha pro mid É, só, só bate na toa, só bate na toa Ai, que cara poderoso, cara GG, tá lento aí, rapaziada GG, velho, nice Ganhamos Minha nossa, mas eu fui muito carregado nesse clash Que morganinha criminosa, mano Minha nossa Minha nossa Minha nossa, mas que morgana crime foi isso aqui O Lua tá bugando O Lua tá bugando aí Bugando aqui o meu Lua Moldura de bandeira 3 Sei lá o que é isso aqui Vitória Não acredito Ai, ganhamos o que? Não sei o que Bônus Tá, a recompensa que eu ganhei fumbar o Hextech Porque eu ganhei uma nota aqui Tá, Mastery Mastery Lua Sangreta Não tenho Ok Vamos lá Vamos abrir a orb Vamos ver o que vem na orb Ganhei o Miao Kai Pan tem um blindado Sentinela luminosa Um bilhete do clash É bom Um ícone da Riven Mas eu já tenho esse ícone Gostosuzas e Travessuras Estrela Negra Gira esse Esse e esse Ah Aí sim Aí sim Aí sim Jamais critiquei a Riot Nunca critiquei mano Blitzkunk em balas de badalas mano Que isso Que isso Que isso Que isso Aí sim Homem Sentinela luminosa Jamais critiquei a Rito Caralho E agora Eu vou ganhar essências Olha só minotário Eu vou farmar essência azul cara Você sabia disso Você sabia que dava para pegar o ícone mini misterioso E ainda virar essência para o mercado Que isso mano Stonks demais isso aqui mano Ganhei uma skin lendária Essência azul Sentinela Caralho Aí mano Pegado Aqui foi pegado esses prêmios hein Esses prêmios são pegados Pegadíssimos ó Ah 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 Copa tier foda-se E ainda ganhamos O negócio aqui tudo Dá para pegar essa bandeira para combinar Aí Aí estamos bem Agora o peixe ficou bonito Tudo combinando Ó vermelhinho e vermelhinho Aqui tem o laranja que parece vermelho Mas não é vermelho A Elisa tem vermelho E meu ícone Cê sabe porque que a gente ganhou? Qual é o nome do time? Qual é o nome do time que ganhou? Qual é a prova? Toffers melhor Franqliixo cara Está aí a prova mano Provado cara Toffers melhor Franqliixo cara Nossa mano Toffers melhor Franqliixo Tchau, tchau.